Olá! Aqui no Programa Maridos você sabe que você pode contar com conselhos para salvar o seu relacionamento e não deixar cair na rotina. Pois é, quantas vezes a gente acha que está tudo indo por água abaixo e de repente vem aquela luz no fim do túnel. Você não tinha encontrado? Então, aqui no Programa Maridos você encontra todo dia, tem uma mensagem legal, um conselho diferente que vai fazer a diferença na sua vida, como tem feito na vida de muita gente. Eu tenho aqui mais uma demonstração de pedidos de ajuda que foram solucionados, que estão indo super bem. E eu gosto de contar porque eu sei que pode fazer a diferença na sua vida também. De repente você está passando pela mesma coisa, né? Então vamos lá? Olha só o que eu ouvi dessa moça, tá? Cris, me ajuda. Meu marido disse que não me ama mais. E quer a separação. Seu marido disse que não te ama mais e também quer a separação? Então dá uma olhadinha nessa história, né? Ela me disse o seguinte, que ele sempre foi companheiro, bom marido, carinhoso, amigo. Sempre foi muito, muito paciente com ela. Mas, ela não foi. Por conta das demandas da casa, filho, enfim, entra num casamento e aí se percebe extremamente ocupada e deixa de ter tempo pro marido. E aí ela ficou bastante estúpida na forma de falar com ele. Chegou a ser ofendê-lo na frente de amigos, ele passou vergonha, a mulher do Lebron que na frente de amigos, né? Até que uma hora ele se cansou e parou de falar. E aí ela percebeu a indiferença dele e começou a se arrepender. E hoje ela se arrepende por tudo que ela falou pra ele. De tudo que ela falou pra ele. Inclusive, quer muito que ele perceba que ela vai fazer diferente daqui pra frente, que ela se arrepende de tudo isso. Porém, ele não quer nem ouvir, né? Não queria nem ouvir. E aí ela entrou em contato comigo e pediu a minha orientação. A orientação que eu dou pra ela é a mesma que eu vou dar pra você, tá? Primeiro, não adianta você falar pro teu marido que vai mudar e não começar de fato a mudança. Porque de repente começam as agressões verbais. Então ele fala alguma coisa pra você e você lembra também de tudo que ele deixou de fazer, o que ele faz, como ele é e tal. Então vamos pensar numa coisa. Ninguém perguntou, né? Ninguém pediu a nossa opinião. O marido não perguntou, escuta, o que você acha de mim? Pra você disparar um monte de coisa. E não vai adiantar ficar criticando. Se você não conseguiu até agora da forma como você tem agido, você acha que vai adiantar alguma coisa? Continuar criticando? Então vamos agir diferente? Vamos fazer o contrário? Eu disse pra ela, olha, agrada o seu marido. Faz o contrário. Então, como eu disse já aqui no programa, agir em latim, é haja contra. Então, ao invés de fazer aquilo que muita gente faz, de ele tá dando só porrada. Porrada no sentido de, né? Tá dando patada, enfim. Ele não me dá valor, ele não fala comigo, eu vou fazer igual. Não, vou fazer o contrário. Quando ele falar alguma coisa de você, você fala, tá bom, você tem razão. Eu vou prestar mais atenção no que você fala. Vamos agir dessa forma. Deixa ele pensar que tem razão. Por um tempo, tá? É uma estratégia nossa pra ganhar tempo, mostrar pra esse marido que a gente mudou de fato. E aí conseguir melhores resultados. Vai chegar uma hora que você pode cobrar também. Mas tudo tem o seu tempo. E você também pode ser muito pontual. Você vai cobrar alguma coisa, você vai falar alguma coisa só daquela coisa. Você não vai disparar mil coisas ao mesmo tempo, porque ele nem vai te ouvir. E se a relação não tá boa, aí que ele não vai ouvir mesmo. Então meu conselho pra ela foi o seguinte, olha aqui. Deixe o seu marido em paz. Na linguagem maridos, ou seja, na linguagem deles, né? Não me enche o saco. É bem isso, não enche o saco dele. Procura coisas pra você. Você tem que se ocupar com outras coisas que não seja só ficar pensando nele, entende? Pra não prestar tanto atenção nele. De repente ele tá tão feio assim, né? Na tua cabeça. De tanto você prestar atenção. Eu olho tanto pra esse quadro que eu vejo tudo que ele tem. Então, pera, né? Vamos lá. Será que você não deve olhar pra você mesma e procurar os perfeitos em você? Você é perfeita? Faz a seguinte pergunta. Como eu sou? Eu sou legal? Eu sou agradável? Nossa! Eu só tenho motivos pra me amarem? Eu conseguiria viver até sozinha, né? De tão suficiente que eu sou pra mim mesma? Ou então, de repente, pergunta pra ele, né? O que você acha de mim? Eu tenho sido uma companhia agradável? Tá. Mas pra não fazer nada disso, acho que você já entendeu que não deve ficar criticando sem ser convidado. O conselho é outro. Olha pra ele e diz, nossa, como você faz bem isso? Ela disse que se incomodava demais com os bicos que ele faz dentro de casa, que ele gosta muito. De ser até um hobby pra ele, né? Além de ganhar um dinheirinho, um hobby. De mexer em equipamentos eletrônicos de outras pessoas, consertar. E ela pegava no pé até com isso. Então, de repente, depois desse conselho, ela parou de pegar no pé e começou a elogiar. Se surpreender com ele. Falei, de repente, elogia até o pneu do carro, que ele gosta de arrumar o carro, né? A roda que ele comprou. Nossa! Só você me faz pra fazer isso, né? Você tem um bom gosto, você é criativo. Mas, sabe? Seja natural. Comece a encontrar motivos, né? Pra elogiar. Por que não, né? Elogiar o seu herói? O homem que precisa perceber que surpreende a própria mulher. E não só que desagrada. Porque no momento que ele percebe que te desagrada, que vontade ele tem de ficar com você, não é mesmo? Eu falei, bom, então aja dessa forma. Ela mandou um recado pra mim na mesma noite, de madrugada, dizendo, Cris, tá fazendo efeito. Eu comecei a elogiar, agradar. E eu percebi que ele está mais tranquilo. Olha só que coisa boa, né? Aquele cara que estava chato, ficou mais tranquilo. Então é como se você, de repente, chamasse a atenção de uma criança o dia inteiro, sabe? Às vezes, madrasta não se dá muito bem com a criança. Ou então, uma professora que não tem muita paciência. Porque parece que ela presta tanta atenção nos defeitos dessa criança, que a criança fica pior. E o teu marido é a mesma coisa. Quanto mais você pega no pé pelos defeitos, pior ele fica. Então, vamos valorizar, vamos admirar. E ela diz, Cris, tá dando certo. Só que eu tenho uma coisa. Ele não me procura, né? Há três semanas. O que eu faço? Eu devo procurá-lo? Gente, é o seguinte. Olha a dica que eu dei pra ela. Eu dou pra vocês também. Então tá, vamos lá. Começou a agradar, parou de criticar, tá elogiando, né? Tá percebendo que ele tá mais calminho. É hora de agir. Não fica esperando que ele te procure. Afinal de contas, ele ainda tem mágoas, né? Tá carregando isso. Então vamos fazer diferente. Talvez algumas mulheres não concordem com o que eu vou dizer. Porque tem que ouvir até o fim. Tem gente que fala, ah não, você tá sendo machista. Não tô sendo machista, coisa nenhuma. Eu tô sendo inteligente. Coisa que muita mulher que se acha feminista não faz e acaba ficando sozinha. Porque não tem sabedoria. Pois é. Então a gente arma uma estratégia. Primeiro eu faço, primeiro eu agravo, deixo esse nome na minha. E depois eu vou e cobro, sim. E aí ele vai ver só o que é cobrar. E cobro com todo jeitinho do mundo. Mas ele já tá na minha e apaixonado. É isso mesmo. Então, mulheres, não se precipitem. E ouçam tudo antes de achar que a gente tem atitude machista aqui no programa Marisa. Porque não tem. Ele tem que ajudar também. Ele tem que fazer a parte dele também. E sobretudo, o que a gente quer aqui é ser amada, ser respeitada. Ter marido fiel, ter marido que ama. Então, quer coisa melhor que isso? Então, dá licença. Se isso chama machismo, não sei o que que é. Mas ser amada de verdade é a melhor coisa que tem na vida. Você se sentir amada por um homem. Desejada pelo teu homem. E o seu homem não tem vontade de ficar com outra mulher só você? Então, vamos lá. Vamos continuar. Eu disse pra ela, olha, então tá bom. Então, já que você que tem que tomar, né, assim, você que tem que ter atitude, faça assim. Vai lá, faz de conta que você vai fazer o serviço, sabe? Assim, chega lá, toca, põe a mão. Isso, tô falando pra tocar lá mesmo, né? Vamos fazer um agradinho. Vamos provocar o desejo, a ereção nesse homem, né? Fazer um sexo oral gostoso. E eu disse pra ela, olha, faz o seguinte. Faz um sexo oral nele e deixa ele ejacular à vontade. Segura. É teu marido, pode tudo. Vai no banheiro, depois que aconteceu. Dispensa lá, porque a gente não gosta muito, né, do sabor. Mesmo sendo marido e tudo mais, né? A gente fica meio sem jeito com essas coisas. E ela disse, ai Cris, eu sou meio vergonhosa. Mas eu falei, homem adora mulher tímida e safadinha. É, preferência nacional, eu imagino. Bom, vai lá no banheiro, dispensa, joga lá, faz o bochecho, lava a boca e volta com cara de safadinha. Com cara de quem adorou. Ela falou, Cris, não sei se eu vou conseguir fazer, que eu sou vergonhosa. Eu disse pra ela, vai fundo. Homem gosta de mulher tímida e safadinha. Bom, passou, ela ouviu o que tinha que ouvir. E falei, ó, se tiver penetração, melhor ainda. Só que se não tiver, tudo bem. Você vai melhorando sua performance. E ele também vai baixando a guarda, né? Ele vai abrindo a guarda, né? Porque até então ele tá fechadinho. Deixa ele abrindo e com o tempo você vai conseguindo mais coisas. Daqui a pouco ele consegue também vir bem gostoso. Daí você vai conseguir fazer com que ele te dê muito prazer. Mas agora faz a sua parte. Depois, de madrugada, meu telefone apitou, né? Fui ver o que era, era ela, né? Toda feliz, mandando mensagem assim, olha, gente. Vou até ler pra vocês. Bom, não precisa nem falar que tá cheia de carinha, de emotion, né? Cris, deu certo. Você acertou em cheio. Às vezes, é a minha mente que coloca coisa que não existe. Ele adorou. Aí eu disse pra ela, então para e se permita viverem bem pra sempre. Agora seja criativa cada vez mais. E ela me disse, verdade. Acho que às vezes eu sou muito séria. Ele gosta dessa mulher menos séria e safada. Gente, não precisa falar mais nada, né? Então, vocês viram como dá pra gente mudar o cenário? Depende muito da forma como nós vamos conduzir as coisas. Se a gente ficar ouvindo as pessoas ao nosso redor, o que a gente vai fazer? A gente vai esperar que o marido tenha altitude, que ele venha com pedidos de perdão, com flores e isso e aquilo, e faça a gente feliz dessa forma. E quando ele não faz isso, o amigo, a família fala, deixa esse homem, né? Para de agir assim. Você tá correndo atrás dele. Então, meu conselho pra você é fazer diferente. É se ouvir mais. É ouvir o pedido que vem do teu coração. E o pedido que vem do teu coração é de ficar perto desse homem. A única coisa que você precisa ter daqui pra frente é criatividade. De como fazer com que o meu marido pare de ter esse tipo de comportamento. Porque provavelmente ele tá sendo motivado pelo meu comportamento também. Então, esse é o meu recado pra você. Reflita bastante e comece uma nova história. Se você que passa por problemas no casamento, precisa de uma ajuda, conta comigo. Eu sou sua conselheira e vou te ajudar. Gostou do vídeo? Então curte e se inscreva no nosso canal. E aí